Música Dá licença minha gente, nosso estilo é natural Nossa terra tem viola, futebol e carnaval O estilo do caipira é bastante original Esse tom veio de berço, nosso cantar é um terço Que espanta a força do mar Aí pessoal do canal Aventureira da Indestina Tamo aqui com meu amigo aqui, meu primo D'Amigo, comendo um franguinho caipira Uma compitina, queirola, queirola E uma mandioquinha aqui, uma coisa melhor da vida aí pessoal, tá? É um burro Comeu dois pratos de comida e tava comendo mais uma manga Aqui é bom de boia, eu ia mostrar pra vocês É um burro Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não vai conhecer o meu topo não A CIDADE NO BRASIL Esse galo diferenciado A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui podemos ver uma galinha meio estressada Né? Né? É bonitinha Correr atrás não vai Aqui é uma galinha CUTE 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 Esse galo é modelo Tamanho do tupete Que bonito esse daqui também né? Do pupilar É eu gravo o pé de amora Nossa senhora Que linda esse galo Tá cheio de amora Esse galo é bonito Mansinho né? Uhum O nome dele é carequinho Carequinho Por que? Porque ele nasceu desde pintinha Ele não cresce pena bem aqui Ah Mas que bonito Os gansos são mansos? Os pato? Só a gansa E ela responde Se a gente falar meu filho Ela responde Meu filho Ai meu filho Ai meu filho Esse é o Celestino E ela é a Margaret Estava preso Estava choca E não nasceu nenhum gatinho Nenhum? Meu filho Me asamu Eu tô indo Vai A gente É O que? É Ele O sangue é só mãozinha, cara! É, cheirou um plato! Vai lá, Raíssa! Não! O outro lá, Raíssa! O outro preto lá, ó! Que bonitinha! Calma, você fez os brotes que não chegou lá! Tá guardado? Não pega! E aí 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 pessoal do canal Aventureiros Sem Destino aqui, tamo aqui no sítio do Danilo O Danilo é esse aqui, né Danilo? Dá um oi pro pessoal do Nosso canal aí Tamo junto! Vamos mostrar morro ali, né Danilo? Vamos lá pra vocês verem lá Nosso carneirinho aqui A Samanta já gravou vários lugares pra vocês aí Vou colocar junto no vídeo aí Não sei nem o que ela gravou ainda, mas vamos colocar junto Olha Esse aqui é final do ano Sempre vai um pro espeto ou não? Certeza, churrasco mesmo Vamos olhar o morro aí pessoal Esse rapaz aqui, ele acabou de almoçar ali E agora A sobremesa é a manganésio É bom demais, moço Não tem coisa melhor, né? É uma vitamina aqui Aí pessoal, nós tamo lá embaixo Comendo uma carne lá e tomando uma Agora eu vou mostrar uma visão pra vocês aqui ó Aqui em Goiás aqui Muito bonito aqui ó Nossa visão pessoal, né? É pra ver Um embajão de vaté aqui ó Ali é droga pra Tio de mato Do vadinho do que ela tem Do vadinho do que ela tem Que bom tempo aí, gente Tá ferido E aí pessoal, muito bonito hein Local aqui é Tamo em Goiás Olha que local Que local pessoal Que local pessoal, muito bonito mesmo Queria que você estivesse aqui pra Pra sentir esse Esse lugar Vou mostrar o outro lado pra vocês ali tá E aí pessoal, aqui é bruto mesmo que tem aqui ó Não é Nutella Quem que já viu uma galinha desse jeito aqui ó Quem que já viu uma galinha desse jeito aqui ó O carro tá lá né O carro tá lá né Tamo aqui no rancho mesmo bruto Galizézinho cantando aqui Olha que na chama aqui ó Esse é bruto Ele foi correr atrás de umas galinhas ali Que era muita galinha E picou ele Olha como que ele ficou Então pessoal, toma cuidado Toma cuidado aí ó Depenaram tudo galo aqui ó Meu Deus do céu Esse galo ficou bonito Aqui é isso Aqui é isso Criador E aí E aí Dá licença minha gente, nosso estilo é natural Nossa terra tem viola, futebol e carnaval O estilo do caipira é bastante original Esse dom veio de berço, nosso cantar é um terço que espanta a força do mar O Brasil é terra boa, o mundo foi nossa escola Está fazendo trinta anos que prosseguimos cantando no som da nossa viola O Brasil é terra boa, o mundo foi nossa escola